Olá, aqui é o Carlos Tozin e eu quero fazer uma pergunta pra você. Por acaso você já pensou em aprender a programar, mas por algum motivo desistiu no meio do caminho? Se a resposta pra esta pergunta for sim, provavelmente o motivo que fez com que você desistisse tem a ver com um dos sete mitos que eu vou detalhar a partir de agora pra você. Eu programo há mais de 25 anos. Eu não sou velho, tá? É que eu comecei cedo. Com oito anos já era interessado na área e já fazia algumas coisas. O fato é que durante esse tempo todo eu escutei pessoas falando muitas bobagens com relação à programação. Coisas que as pessoas acham que são verdades, mas na verdade não passam de mitos. Então eu fiz uma compilação do que eu presenciei em todos esses anos e montei uma lista com sete mitos sobre programação. Quero mostrar agora pra você que muito provavelmente aquele motivo que está emperrando você fazendo com que você não aprenda a programação é simplesmente um mito. Vamos lá então? Primeiro mito. Aprender programação é dificílimo. Você não faz ideia de quantas vezes eu já escutei isso. Não vou te dizer que é fácil, mas também não é aquela dificuldade que as pessoas costumam achar. Imagine que você goste e se dedique à área do direito. Você vai dizer pra mim, direito é complexo, mas dá pra aprender se você se dedicar. E se você for da medicina vai falar, não é simples ser médico, tem que estudar muito, mas é possível. Então eu que sou da área de programação digo pra você a mesma coisa. Se você pegar gosto pela coisa e começar a estudar, você vai evoluindo pouco a pouco e você vai aprender. Eu sou um exemplo vivo disso. Com oito anos comecei escrevendo algoritmo simples em guardanapo de restaurante. Depois parti pro LogoWriter, Linkway, aprendi um pouco de Basic, Clipper, tudo isso antes de entrar na faculdade. E na universidade aprendi pelo menos mais oito linguagens de programação. E eu te pergunto, qual é a diferença entre mim e você? A diferença é uma só. Eu comecei antes. Se eu aprendi, tenho certeza que você também pode aprender. Vamos então pro segundo mito. Esse então é outro que eu escuto demais. O mito é, pra eu programar tenho que ser experto em matemática. Veja, programação e matemática são coisas distintas. Elas até se cruzam com menor ou maior intensidade dependendo do que você está programando. Mas dizer que você tem que ser o cara em matemática pra aprender programação é um grande exagero. Você conhece as quatro operações básicas? Somar, subtrair, multiplicar e dividir? Você sabe identificar quando dois números são iguais? Ou se um é maior que o outro, menor que o outro? Pronto. É isso que você precisa saber pra começar. Programas que são mais simples e programas comerciais não vão exigir muito mais do que isso. Mas é claro que se você disser pra mim, Carlos, eu quero criar um jogo 3D. Nesse caso, volto e dizer que você precisa conhecer a matemática um pouco mais avançada, como geometria analítica e trigonometria. E nesse caso, física também. Mas veja, esta matemática é exigida pela natureza do que você está programando e não devido à programação em si. Agora o terceiro mito. Eu preciso aprender a programar na linguagem de programação da moda. Pra falar sobre isso, vou começar te dizendo o seguinte. Não existe linguagem de programação boa ou linguagem de programação ruim. De repente, aquele seu amigo chega pra você e diz assim. Cara, linguagem C é ruim. Você tem que controlar tudo ou você vai ficar louco. A linguagem C é ruim pra criar um sistema pra internet, por exemplo. Mas é ótima pra você criar um sistema operacional ou um sistema embarcado. Sistemas embarcados são aqueles sistemas que executam tarefas pré-definidas e que não podem ser reprogramados, que vão dentro de equipamentos eletrônicos, como fones de micro-ondas, máquinas de lavar roupa, automóvel, videogame e outros. Ou então seu outro amigo chega pra você e diz. Cara, aprenda C++ que é uma linguagem excelente e te dá uma série de possibilidades. Concordo que C++ é uma linguagem excelente, mas se o seu objetivo é criar aplicativos pra smartphone, por exemplo, conhecer C++ não vai ser útil pra você. O que eu quero dizer com isso é que cada linguagem de programação tem o seu nicho, seu propósito. Não existe uma linguagem de programação universal, que é ótima em todos os contextos. Por isso, quando você escutar que precisa aprender a linguagem de programação da moda, pense nisso. A linguagem de programação que você tem que aprender é a que está alinhada com seus objetivos, isto é, com os tipos de programas que você pretende criar. Vou agora para os mitos número 4 e número 5. O quarto mito diz, sou muito novo pra começar a programar. E o quinto mito diz, sou muito velho pra começar a programar. Programação é uma disciplina que independe de idade. Algumas escolas no Brasil já introduzem programação às crianças no início do ensino fundamental, o que é ótimo. Acredito que esta é uma idade interessante pra começar a aprender alguns conceitos importantes da programação e também pra praticar algumas coisas. Agora, tem gente que começa com 15 ou 20 anos. Tudo bem, eu comecei com 8. E aqui na SoftBlue nós temos alunos que despertaram seu interesse por programação após os 60. Gente que trabalhou a vida inteira com outra coisa e que depois que se aposentou descobriu o interesse pela programação. Portanto, essa questão da idade não deve preocupar você. O próximo mito é o de número 6. O mito é o seguinte, o programador é uma pessoa solitária que não se socializa. Eu entendo essa visão que as pessoas possam ter até pela própria imagem que foi construída a respeito dos programadores. Mas não é verdade. Um programador que vai pro mercado de trabalho precisa saber trabalhar em equipe. A criação de sistemas, principalmente de médio e grande porte, precisa que várias áreas colaborem pra que o projeto seja um sucesso. Provavelmente existe uma equipe de programadores, onde cada um é responsável por algum aspecto do sistema. Uma equipe pra layout e design, a equipe do gerenciamento de projeto e por aí vai. Como programador, você tem que saber se relacionar com essas áreas e às vezes até diretamente com o cliente. Portanto, essa ideia do programador sentado sozinho e programando por dia sem conversar com ninguém, você pode tirar da sua cabeça, ok? Por último, o sétimo mito que diz o seguinte, pra ser programador tenho que ter estereótipo de programador. Você deve conhecer o estereótipo de programador, né? Aquele cara que fica sentado na frente do computador por dias, digitando na velocidade da luz, sobrevivendo à base de café energético sem vida social e que só levanta a bunda da cadeira pra assistir ao Big Bang Theory. Bom, vale aqui a mesma coisa que eu falei no mito anterior, tire essa imagem da sua cabeça. Eu estou há pelo menos 25 anos programando e vou dizer pra você, nunca fui esse tipo de pessoa. E nas diversas empresas onde trabalhei, nunca encontrei esse tipo de programador. Sabe por quê? Porque no mundo corporativo atual, esse tipo de profissional não se cria. A pessoa tem que ter uma vida com equilíbrio e saber se relacionar. Não importa se você é médico, engenheiro ou programador. Ah, e se você acha que programar é coisa só pra homem, saiba que a participação das mulheres no mundo da programação vem crescendo cada vez mais. Existe essa tendência do mundo das ciências exatas ser mais dominado pelos homens, mas felizmente isso está mudando. Mulheres podem programar sim, pois elas têm a mesma capacidade de aprender. Inclusive existem hoje no Brasil uma série de iniciativas que visam justamente trazer mais mulheres pra esse universo. Bom, esses foram os mitos da programação. Espero que o que eu falei aqui faça você pensar. Se você hoje tem resistência em começar a aprender programação, será que não é por causa de um ou mais mitos que eu acabei de falar pra você? Pense a respeito. Um forte abraço e até outra hora. Tchau. 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 Tchau.